Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o novo lançamento da Ducati. Novo lançamento redundante. Tudo sobre o último lançamento da Ducati. Então vem comigo que esse evento vai ser demais! Ducati. Peraí que eu tô gravando esse momento, Lily! E aí? Uma garota da Dice, ama essa mãe! Zero! Estou aqui com o Gi! Gente, finalmente a gente pegou o Dice! Olha só a Dayanaya das manchilhas! É, olha esse lindo! Vim na Garupa da Dayanaya! A gente tá de HLX! Olha só! Mostra! Ai gente, é muito chique! E o Tom aqui! O Tom fazendo tudo no canal! Tudo no canal! Tudo no canal! Pra quem que olha! Qual câmera? Câmera 1, Câmera 2, Câmera 3... Aê! Aê! Gente, é assunto sério agora! A gente tá bebendo Heineken zero! É zero! E o Tom me deu umas aulas aqui porque vai ser no off-road aqui! É um off-road de leve, né? Sim, sim! Ai meu Deus, eu tô nervosa! Mas o Tom me deu aqui várias dicas! Muito obrigada, Tom! Olha só! Vamos compartilhar as dicas então! Vai! Olha que bacana! Olha que bacana! Moto sempre acelerada! Pera aí! É um momento! Aê! Agora vai! Vamos lá! Dicas de pilotagem no off-road! Olhar sempre distante! Exatamente onde você quer passar com a moto! Tem buraco aqui, tem a vaquinha ali! Esquece o buraco! Esquece a vaca! Olha pra onde você quer passar! Moto sempre acelerada! No terreno solto! Dessa forma, a frente fica mais leve! Vai passar mais fácil pelo terreno! E pressiona a pedaleira! Dessa forma, a moto ganha a gripe em relação ao terreno! De resto, é só curtir! A Ducati vem com muita tecnologia! Mesmo quando você entra um pouquinho errado no terreno! A tecnologia entra, conserta! Praticamente impossível se dar mal! É só acelerar e curtir! Vamos que vamos! Ai meu Deus! O pior é que ele fala de vaca! Como se fosse uma coisa normal! Tipo... Encontrei uma vaquinha ali! E tipo... E eu amo fazer essa vaca! Não! Eu amo fazer uma vaca! Como assim uma vaca! Muito obrigada! Gente! Segue ele! Eu vou deixar o canal deles aqui pra vocês seguirem! Eu amo ver o Zig! Eu também! Segue a Gi também! Segue a Gi também! Segue a Gi também! A Gi... A Gi... A Gi... A Gi... A Gi... A Gi... Ela fala essa aí! Ela fica lá! De pé! Ela faz quase um balé em cima da moto! Ela manja! É posicionado como se a gente tivesse dois motores de dois cilindros ligados nesse mesmo ocho! Gente! Já tivemos o briefing! Agora a gente vai pilotar! Vou ser bem sincera com vocês! Eu não sei ainda se eu vou pilotar ou se eu vou de garupa! Porque eu não tenho experiência no off-road, né? Então é meio que loucura pegar uma moto desse calibre e tentar ter experiência agora! Então eu não sei como é que vai ser! Estou pensando a respeito! Vocês acompanham aí, né? Mas vamos que vamos! Mas gente! É impressionante o quanto tem de tecnologia nessa moto! O quanto essa moto é tecnológica! Eu fiquei babando! Querendo uma! Mas todas as informações, todo o review dela eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo que vai aqui no canal fazer o review completo dela com toda a ficha técnica, tudo certinho! E inclusive as minhas impressões em cima dela! Seja na garupa, seja flotando! Que eu conto pra vocês! Essa aqui é a minha inspiração! E é isso! Voltamos! Olha! Toda suja! Mas gente, que delícia! Adorei a garupa dela! Super confortável! Você não sente aquele tranco, sabe? Você sente bem a estabilização, a suspensão! Curti o assento! Super macio, super macio! E o tamanho dele, super bom também! Nem sente ela derrapando, quase! Ai meu Deus! Tá! Pode jogar pra trás! Nossa! É! Caraca! É! Ela é bem forte, né? Não pode! É! 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 No modo off-road, ela diminui a potência! Uhum! É! É! Entendi! Olha só! O tamanho é excelente! Aqui é o aquecedor de assentos traseiros! Se você quiser, dá pra aquecer! E tem também um conector USB em algum lugar! Pro garupa conectar o USB e carregar o celular! Muito bem pensado, muito confortável, muito tecnológico! Curti! Olha só! Heleza! A hora dos fomes... O café todo! Agora pra ali que ela se vai tomar! Música!